Uma loja de Curitiba criou um curso que está atraindo muita mulher. Para ter mais independência, elas aprendem a utilizar uma ferramenta que já foi considerada bem masculina. A proposta do curso é preparar as mulheres para outras tarefas em casa. Pregar um nicho, mudar a decoração da sala, do quarto, colocar uma prateleira nova, quadros, espelhos, enfim. Fazer isso independentemente do meu marido, sem ter que pedir para ele. Com segurança. Até o equipamento é especial, leve, personalizado. Bem confortável, ergonomicamente, calça justinho na mão, feminina, masculina, serve para todos os sexos. Tem homem que se bate com a furadeira na mão. Mas o que eles acham dessa postura da mulherada? Mulher também trabalha em obra, assim já, né? É importante. É, a mulher pode de tudo. Nós estamos em 2018, não tem mais isso. A mulher tem direito a fazer o que ela quiser hoje em dia. Eu acho que isso tem muito a ver com empoderamento e com a nossa força feminina mesmo, né? A gente pode de tudo. Eu acredito que quanto mais a mulher consegue fazer sozinha, mais valor a ela mesma ela agrega, né? Então, é tranquilo. É isso aí.